No Tag de Volta, galera, o vídeo é muito rápido, o vídeo de final de noite, na verdade, já é início de dia, né? Já é dia 8, mas é uma grande notícia. Filipão chamou, de fato, agora, Elias Manuel. O centroavante que a gente já vem trazendo aqui, mostrando sempre lances dele, falando sobre ele. O jogador que o Grêmio precisa demais, é um jogador que joga pelos lados, joga pelo centro. É um atacante estilo Lukaku, como a gente já fala, né? O Lukaku tricolor. E, de fato, agora, o Grêmio vai utilizar o jogador Elias Manuel. Ele foi chamado aí pra treinar, já treinou hoje e já deve, em breve aí, cara, estar entrando no time do Grêmio novamente, o time profissional, finalmente. Essa informação veio pelo Jeremias Werneck, do AllSport, né? Dando a referência aí pra ele. E, cara, é muito, muito, muito importante o Grêmio ter, o Filipão, né? Ter acolhido esse garoto. Porque, cara, eu acho que é o que a IT mais pede pro Grêmio, no momento, é que tenha Elias Manuel em seu elenco. Elias Manuel é um jogador que não deve ser desperdiçado e é um jogador que deve fazer muita diferença ali na frente. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos, porque Elias Manuel tá vindo aí, o Lukaku tricolor. Valeu! Deixa teu like, te inscreve e vamos que vamos até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho